Construído em 2006, o Centro Cultural Bom Jardim é considerado um marco nas políticas culturais cearenses. Ele foi criado com recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, o FECOP, por meio da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará e por desejo popular. O Centro Cultural Bom Jardim é um espaço de resistência, de luta. Ele nasceu de luta, de uma luta, porque na verdade aqui não era um lugar para ser um centro de cultura. E a comunidade foi e disse, nós vamos fazer daqui esse espaço um centro cultural. E foi daí que ele surgiu. E ele tem uma importância muito grande para nós, porque é um lugar onde a galera se junta para fazer arte, para rir, para chorar, para se abraçar, sabe? Esse é um lugar que tem essa importância. Inserido no Grande Bom Jardim, território composto pelos bairros Canindezinho, Granja Lisboa, Bom Jardim, Granja Portugal e Siqueira, o CCBJ mantém um diálogo intenso com a população do bairro, despertando vínculos afetivos com muitas gerações e famílias. Gerido pelo Instituto Dragão do Mar, o CCBJ reúne pesquisa, criação, formação, difusão, circulação, direitos humanos e fomento à cultura. Agregar tudo isso em ações e parcerias tem sido, portanto, a missão do CCBJ, através de uma diversificada programação que estimula a criação artística e difunde ações e produções culturais pela democratização e descentralização do acesso à cultura. Isso era o CCBJ até o ano de 2019. Quando a gente adentra 2020, todos somos pegos de surpresa, ou nem tão surpresa, mas enfim, com a pandemia, né, Covid-19. Então, é aquele momento em que o centro, e nós mesmos que fazemos parte desse centro cultural, equipes de forma geral, somos convidados a nos reinventar, né, a nos adaptarmos a uma nova realidade, né, a realidade do campo de execução virtual, de levar o centro, né, de concentrar o centro durante um bom tempo, dentro da atuação remota, dentro da atuação de ensino à distância, dentro de uma atuação de transmissão de espetáculos gravados ou não, ao vivo ou não, para o público espectador. Mas é um público espectador, especificamente em se tratando do Grande Bom Jardim, que tem pouco acesso, né, às próprias ambientes virtuais. São pessoas que não têm. Como é que a gente consegue, como é que a gente conseguiu, para fazer com que, pelo menos, o público beneficiado conseguisse acessar as atividades do centro cultural? Pela primeira vez, a gente sai de um quantitativo de cerca de 120, 200 bolsistas por ano, alunos bolsistas, né, e vai até 1.200. Hoje nós estamos com 1.200 alunos bolsistas no centro cultural, nesse ano. São ações, né, que, através da cultura e da arte, né, através de uma política cultural, a gente colabora, né, tem colaborado, né, na perspectiva aí de prevenção e enfrentamento a esse contexto pandêmico. Então, assim, esse é um ano, né, esses 14 anos, esse ano de 2020, ele é um ano de muita dor, né, é um ano de muita dor para muitas pessoas, para muitos de nós, para quase todos nós, na verdade, mas também é um ano da gente ressignificar as nossas práticas, ressignificar as nossas relações, né, se reinventar. Através da formação artística, o CCBJ realizou em 2020 67 atividades formativas, entre cursos básicos, técnicos, extensivos e laboratório. Também 34 ações formativas complementares e mais seis atividades de promoção de acessibilidade, que corroboraram 8.315 horas-aula, além de 80 produtos artísticos no ano. Em 2020, o CCBJ teve 1.407 alunos concludentes. Dentre estes, 1.208 foram alunas e alunos bolsistas, um número seis vezes maior que no ano anterior. Através da ação cultural, foram realizadas 344 atividades de fruição, que alcançaram mais de 24.899 espectadores, e beneficiou diretamente 82 produtos artísticos, 5 masterclasses e 1.885 artistas produtores. Por meio da bússola cultural, forneceu apoio financeiro para 15 grupos artísticos do território do Grande Bom Jardim, beneficiando diretamente 90 artistas para a manutenção de suas atividades artísticas e culturais. Através do Núcleo de Articulação Técnica Especializada, o NART, o CCBJ realizou 650 atividades psicossociais, artes educativas e de articulação comunitária, atendendo cerca de 13 mil pessoas e alcançando aproximadamente 35 mil pessoas. Também foram selecionadas 50 lideranças juvenis para atuar como agentes criativas, bem como 30 iniciativas de desenvolvimento comunitário, de instituições parceiras, que receberam apoio financeiro e alcançaram 3 mil pessoas. Além disso, foram distribuídas cerca de 300 cestas básicas para 94 famílias, beneficiando 470 pessoas. Ou seja, ainda que 2020 tenha sido marcado por uma pandemia, o CCBJ alcançou cerca de 66 mil 454 pessoas através dos recursos do Contrato de Gestão e Projeto Tempos de Cultura do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, o FECOP. Menino, mas eu vou dizer uma coisa, aquilo que você quer, que você gosta, você tem. Eu estou com... Eu fiz 14 anos aqui, 14 anos, e eu não sei, eu acho que eu vou sair daqui velhinha. Adoro! E aí